Olá torcedor, seja bem-vindo, bem-vindo no nosso canal, ativa o sininho e claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar dessa partida, de logo mais, às 19h, tem Náutico e Vila Nova. Jogo válido aí pela segunda rodada, segunda fase, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Esse jogo vale nada mais, nada menos, de que mais de 2 milhões de reais. Mas, vejam, o jogo é muito importante para o Náutico, como também é para a equipe do Vila Nova. Por sinal, todos os dois alvirubos, mas o Náutico tem que vencer. O Náutico não pode vacilar, tem que vencer, garantir o dinheiro, o jogo é em casa, ninguém tem vantagem. Se der 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, vai para a cobrança de penalidade. E o Náutico tem que tirar proveito de estar jogando em casa e vencer a equipe do Vila Nova. Aqui, eu vou trazer para você, como está o Vila Nova até chegar ao Náutico. Como é que esse time do Vila Nova chega para enfrentar o time do Náutico. Como também eu vou trazer, como é que está o Náutico, os últimos quatro jogos do Náutico, como é que está esse time, como foi a trajetória do Náutico até chegar nessa decisão da segunda fase da Copa do Brasil. É assim, com a competição mais rentável do país, sim, senhor. Então, por isso, o Náutico tem a oportunidade de ter mais de 2 milhões de reais na sua conta. O próprio Dado Cavalcante falou sobre a importância, enalteceu a importância dessa partida. É tanto que o Náutico vai em peso para esse jogo, vai em peso de verdade. Porque além da vitória, precisa da grana, que é uma grana muito boa. Você chega ali, consegue mais de 2 milhões de reais, já garantiu mais de 1 milhão. Então, você começa a ter caixa para o restante da temporada. Você começa a ter caixa para contratar. O próprio Náutico, que já contratou, por sinal. O Náutico acertou a contratação do Alisson Santos, o atacante que era do Vitória, que é do Vitória. Eu dizendo que ele é do Vitória, mas vai vir jogar no Náutico. O Náutico está aí contratando. Então, essa grana vai, sim, dar uma injeção ainda mais de grana na diretoria, dentro do clube, para poder fazer grandes contratações. Ou melhor, não grandes contratações, mas outras contratações para a sequência da temporada. Porque o Náutico tem a Série C, o Náutico tem a Copa do Brasil ainda, tem chance clara, claras, de se classificar. Então, assim, tem a grana da Copa do Nordeste, se conseguir a classificação também. Então, eu creio que esse jogo é muito importante para o Náutico. É tão tal que todos os jogadores estão levando muito a sério o próprio Dado Cavalcante, a torcida também. Então, agora é receber o Vila Nova e dar de presente a ele a derrota, a desclassificação da Copa do Brasil. O Náutico que venceu o São Bernardo fora de casa, no primeiro jogo. E agora tem a oportunidade de se ir em casa, mas, quem sabe, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Só para eu trazer aqui, rapidinho, antes de eu trazer o time do Vila Nova, o Vila Nova tem Vanderlei no gol. É bem conhecido esse goleiro, por sinal. Já passou por grandes times. O time do Vila Nova é um time experiente. O Vila Nova tem Vanderlei no gol, Diego Renan na lateral direita, o Doma e o Jordan fazendo a dupla de zaga, e o Rodrigo na lateral esquerda. Marloni, Ralf e Neto Pessoa, Marloni, Ralf e Neto Pessoa, o Marloni você deve conhecer, né? E no ataque, Lourenço, Vinícius Leite, Vinícius Leite e Guilherme Faredes. Esse é o time do Vila Nova que deve ir a campo para enfrentar o time do Náutico. Então, o Náutico precisa, de fato, tirar proveito aí, porque não pode vacilar. É um jogo de suma importância para as duas equipes, e o negócio é vencer, e vencer sem dar espaço. O jogo é em casa, né? Só para você ter ideia, torcedor, você que está acompanhando aí, olha só a sequência do Vila Nova até chegar a esse jogo decisivo. Nos últimos quatro jogos do Vila Nova, ou melhor, nos últimos cinco, vou trazer os cinco, o Vila Nova venceu pelo Campeonato Goiano a equipe do Iumas, por um a zero. Depois, venceu o Morrinhos, por três a zero. Empatou, tudo isso pelo Campeonato Goiano, tá? Empatou com a parecidência em zero a zero. A parecidência, todo mundo conhece, eliminou o esporte em zero a zero. Pelo Campeonato Goiano, nas quartas de final, ficou aí no zero a zero com o time do Anápolis. Inclusive, o Vila Nova perdeu um pênalti no finalzinho, e o jogador entrou em campo para agredir o atleta, o jogador não, o torcedor. Ridícula cena. E aí, o Vila Nova foi desclassificado do Campeonato Goiano. Na Copa Verde, venceu o time do Luverdense, na cobrança de pênalti, nas oitavas de final. Venceu aí por quatro a três, o jogo foi zero a zero, e nas cobranças de penalidades, venceu. E pela Copa do Brasil, empatou com o Real Noroeste, em um a um, e conseguiu a classificação. Já pelo Campeonato Goiano, aí enfrentou novamente o Anápolis, que foi nesse jogo, no último jogo, né? Que ele acabou sendo eliminado nas quartas de final, pelo Anápolis, por um a zero. O time do Vila Nova teve a oportunidade de empatar o jogo no pênalti, e o jogador acabou perdendo, e aí, aquela confusão toda que eu já citei aqui, e agora chega. Então, a gente contando aqui, o Vila Nova tem, nesses últimos cinco jogos, um empate, dois empates, três empates, quatro empates e uma derrota. Ou seja, um, dois, três, quatro empates e uma derrota. Esse é o time do Vila Nova que chega pra enfrentar o Náutico. Nesse meio termo aí de empates, o Real Noroeste foi empate, mas foi empate bom. Deu a classificação da segunda fase, inclusive enfrentar o Náutico agora. E contra o Luberdense, também deu uma classificação na Copa Verde. Então, o time do Vila Nova chega aí pra enfrentar o time do Náutico. Já o Náutico, que tá focado nesse jogo, tá querendo a vitória, vai em busca da vitória, tem que vencer. O Náutico chega pra essa partida, após ganhar do Vitória, perder pro Fortaleza, ganhar do São Bernardo por 1x0 e perder do Esporte por 2x0. E aí chega após uma derrota no Clássico. E essa derrota no Clássico, ela foi decepcionante, porque o Náutico não jogou nada. Foi ridícula a atuação do time Alve Rubro, pernambucano. E, por sinal, muitas críticas por parte dos torcedores, porque o Náutico, de fato, não jogou nada. Fez um papel ridículo e agora precisa desmanchar tudo aquilo que foi feito no fim de semana pra derrota pro Esporte e vencer a equipe do Vila Nova logo mais. Às 19h, nos aflitos, com a presença da sua torcida em peso, dá sim pra vencer o Vila Nova. É um jogo difícil? É sim, senhor. Não é um jogo fácil, não. A gente sabe que não é um jogo fácil, mas dá sim pra vencer o Vila Nova. Muita gente fala, não, mas o Vila hoje é Série B. Beleza, o Náutico é Série C. Mas aí, o jogo não tem essa, não. Não tem essa mesmo. Sem falar que o Vanderlei, goleiro do Vila Nova, disse o seguinte. Após ser eliminado no Campeonato Goiano, ele falou o seguinte. Tem que levantar a cabeça e ir pra cima do Náutico vencer. Ou seja, os caras vão chegar com a faca no dente aqui, meu amigo. Vai chegar com a faca no dente. Então não pode vacilar, não. Tem que vencer. Dá pra vencer. O negócio é jogar direitinho, não fazer muita loucura. E esperar também que os atletas levem a sério. A gente sabe que eles estão focados. Mas tem que estar com atenção em 520. Em 520 o tempo todo. Não pode vacilar nesse jogo. Olha, eu acredito, na minha humilde opinião, esse deve ser o time do Náutico que vai a campo. Wagner no gol, por sinal, foi o nome do jogo contra o Sport foi o Wagner. Se não fosse o Wagner, o Náutico teria tomado uma goleada histórica do Sport. O Wagner pegou tudo. E ele vai ser importante demais nesse jogo de hoje. Wagner no gol, Vitor Ferraz na lateral direita. É o que tem. Aí vamos lá. Denilson e Paulo Miranda na zaga. E Diogo Mato na lateral esquerda. Jean Mangabeira, Juan Galto e Souza. Ou Videiro, Caion e Júlio. Ele não vai fazer nenhuma mudança diferente dessa não. Nem se preocupe. Nem passe pela sua cabeça. O dado do Cavalcante vai escalar o mesmo time que implementou o Sport. Lamento dizer, mas é a realidade. Ele não vai mudar. Ele não vai botar o Gabriel Santiago nesse meio de campo. Não vai. Não vai. Ele vai jogar com o trio do meio de campo. Com o Juan Mangabeira, Juan Galto e Souza. O Povo e o Diário, o Caion e o Júlio. Esse é o time. Que ele vai colocar em campo. E lá na frente, lá atrás, Wagner, Vitor Ferraz, Denilson e Paulo Miranda. E Diogo Mato. Esse é o time do Norte que vai a campo logo mais às 19h. Outra coisa. Essa jogada do Norte está manjada. Essa jogada do Norte está manjada. O Vitor Ferraz que não joga de nada. Eu já falei isso já. O Vitor Ferraz tem deixado o buraco nessa defesa do Norte. E por que acontece? Ou na defesa no meio de campo. E por que acontece isso? Mas mais na defesa. Pelo fato de Denilson, Denilson ou o Jean Mangabeira, ter que resguardar essa defesa. Porque ele sobe muito. E aí a jogada acontece. Como é que a jogada acontece? A bola passa para a Souza. Souza procura o Vitor Ferraz que está na área para ver o que é que acontece. Então é uma jogada manjada. Uma jogada que até em alguns momentos flui. Mas que o time adversário já está ligado. Então precisa melhorar essa transição. Esse entendimento de meio de campo com o Juan Mangabeira, com o Hangalto e com o Souza. O Souza que... E procurar essas faltas, principalmente, que é o ponto forte do Náutico, que é essa cobrança de falta. Procurar falta ali. O Caillon, o Pobideiro, o Júlio. Buscar entender que tem que encontrar falta. Arrumar faltas ali na cabeceira da grande área. Próximo do gol adversário. Porque o ponto forte do Náutico é a cobrança de falta. E o Souza sabe cobrar muito bem. E aí ele dá uma chuta. Quem sabe desvia. Porque o zagueiro vai para o gol. Ou então, num rebote, o Caillon pode pegar. O Júlio pode pegar. O Pobideiro, o Vitor Ferraz. Enfim. Mas tem que arrumar essas faltas próximo à grande área. Essas faltas no ciclo do meu de campo para lá não servem de nada. Tem que ser para frente. Sempre para frente. Para frente, eu digo, para o ataque do adversário. Para a defesa do adversário, melhor dizendo. Então tem que fazer isso. O jogo é difícil. Não é um jogo fácil. Mas o Náutico dá sim para vencer. E garantir, quem sabe, esses 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais. Que ajudar em muito. Se vencer, vai ajudar em muito o time. Nessa sequência aí da temporada. E claro, aí vai vir o próximo jogo. Na terceira fase. E aí ver o que é que acontece. Mas dá para vencer. Está jogando em casa. Espero que o juiz não seja tão idiota. Como foi o juiz do Retro. O Retro perdeu para Tom Benz. Num pênalti mal assombrado. O cara não dá um pênalti a favor do Retro. Mas dá a favor do Tom Benz. Enfim, contra o Havaí. Esses caras já estavam querendo puxar o tapete do Retro. E agora conseguiram. Espero que o Náutico não faça esse tipo de palhaçada. Porque eu nunca vi uma arbitragem tão ridícula do jeito que está sendo. Queimando os times. Ou seja, da terceira divisão ou da quarta. Ou que não esteja em divisão alguma. A palhaçada. Já aconteceu isso com o Sergipe contra o Botafogo. Agora aconteceu com o Retro. A palhaçada. O que está acontecendo nessa arbitragem ridícula. Que a gente tem que destacar. Se o senhor aqui. É ridículo. A CBF deveria tomar vergonha na cara. Porque eu nunca vi tanta sacanagem contra os times menores. Mas enfim. Isso é comum de acontecer. Depois toma de 7 a 1 aí. Não sabe por que é, né CBF? Não sabe por que é. É isso, torcedor. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E claro, comenta muito esse conteúdo. E aquela campanha é nossa. Sempre busque mais um para se inscrever no nosso canal. Queremos bater uma meta legal. Estamos buscando mais conteúdos. Para deixar você bem informado aqui. No canal do Moisés Silva TV. No YouTube. Olha, vá no nosso Instagram. Que é o arroba canal MS TV. E vá também no nosso Instagram, viu? Já falei. Repetir novamente. Vá no nosso Instagram. Que é o arroba canal MS TV. E aqui não esqueça de se inscrever. Um abraço. E até qualquer hora. Fui.